e aí e aí e aí é bem pessoal seja bem vez a mais um vídeo do canal do grande informática gente e nesse vídeo tô mostrando o restante das peças que eu peguei na sua casa hoje olha uma Apple TV não sei se está funcionando o mouse com fio da Microsoft esse mouse aqui que eu não sei a marca, e esse mouse aqui, tá vendo? Sem fio o porém, velho, que eu já tinha aberto ele tá sem o receptor, olha que pena só se eu não sei se tá em outro lugar aqui, eu não sei, mas eu acho que ele não vai funcionar uma pena, né? Peguei esse cable mode, esse cable mouse aqui da Sony, né? E cara, olha que legalzinho, peguei essa placa de vídeo uma 9400 GT, olha olha aí, eu desculpa gente olha lá, tá vendo? olha que legalzinho vamos testar no canal suporte celular, cara essa câmera me remete a minha infância, vou deixar em cima aqui no canal pra gente papar deixar a mesa mais bonitinha, né? e peguei essa câmera da Logitech, cara olha, inteirinha com cabo USB, cara olha que top essa câmera, gente e eu vendo aqui, gente dá uma olhada nessa câmera lente que ela usa cara, se isso aqui tiver funcionando é top 1080p, então eu vou poder fazer minhas transmissões com essa câmera aqui, cara, que essa câmera ela é boa, né? essa câmera, essa webcam, né? peguei essa caixinha de som, né? e deixa eu mostrar pra vocês aqui vou separar aqui, ó eu peguei alguns teclados, gente peguei esse teclado aqui, ó já o pessoal falou pra mim que só funciona com com receptor, né? mas eu tenho alguns mouses sem fio que eu peguei da outra casa por isso que eu pensei peguei esses receptores aqui, tá vendo? ó peguei esses teclados eu peguei esse teclado também da Microsoft aqui, ó e esse teclado também da Microsoft beleza? vou colocar esses teclados aqui vou dar um trato depois nele vocês vão ver como é que eles vão ficar chegar agora, né? então olha bem como é que eles estão, gente depois vocês vão ver como é que eles vão ficar e peguei, cara esse teclado aqui dois desses teclados aqui esses tecladão aqui enorme, ó tá vendo? ó tá vendo? tá sujo, paca vocês vão ver o que o grão vai fazer com esses teclados são dois iguais, tá? agora, gente eu fiquei impressionado foi com esse teclado aqui, gente dá uma olhada nesse teclado aqui até cada Logitech, cara que ele tem isso aqui vocês estão vendo? ó e eu acho que isso aqui não é LED, cara porque ele não tá ligando você tá vendo? ó será que isso aqui é bateria solar, cara? eu vou ter que dar uma pesquisa só se eu estiver falando besteira, gente mas olha que teclado top, cara olha isso né? ó mas ele não tá ligando ele tem essas ó ele tem essas perninhas aqui pra subir é esse teclado aqui, ó eu vou dar uma pesquisada pra ver, cara e ele é pesado, cara e eu tô achando que isso aqui pela minha a modéstia né? como é que fala? como é que fala? meu menino esquece o nome eu vou passar um paninho aqui ó, pera aí eu já tô fazendo só pra gente poder enxergar melhor, né? ó cara, ele é muito bonito esse teclado, hein? eu nunca tinha visto um teclado desse só pra gente dar uma olhada depois eu grão limpa melhor, tá? o cara tá preto ó, dá uma olhada dá pra ver melhor agora? ó, eu tô achando que isso aqui cara é algum tipo de bateria é um painel solar aqui você tá vendo? mas ele tá variado cara, agora que eu tô vendo vocês tão vendo, né? aqui, ó ó ó tá vendo aqui? ó cara, muito top fiquei curioso sabe quando você fica curioso? olha só, gente que bonito, né? nunca tinha visto ele é bonito ele é pesado, gente você tem que ver daqui ele é pesadão, viu? cabe até não tem nem como abrir, cara só se tiver aberto nem nas borrachinhas, tá? nem sei como é que é um teclado desse aqui pra gente ver por dentro como é que é, né? porque se ele não funcionar eu vou abrir, gente eu tô curioso, né? tá bem sujinho, né? mas é legal, né, gente? então, ó a caçada foi isso aí eu peguei essas caixinhas de som máquina fotográfica essa câmera que me surpreendeu porque é 1080p esse esse cabo box controlador os mouses suportes de celular placa de U9400GT esse box da Apple, né? e esses teclados aqui, tá? que eu vou ver se eu aproveito, certo? e mais aquelas outras coisas que eu já mostrei nos outros vídeos, entendeu? então, gente é um vídeo mais curto só pra apresentar agora eu vou dar uma limpada vou dar até vou mostrando pra vocês atualizando pra vocês o que tá funcionando o que não tá funcionando tá bom? então, se vocês gostarem desse vídeo se inscrevam no canal ativem o sininho das notificações e considera pro canal do Ogrão, gente o Ogrão da Informática agradece e uma boa noite a todos o que vocês gostarem do Ogrão da Informática e o que vocês gostarem do Ogrão da Informática